Só que aí, a gente chegou num patamar que a gente nunca alcançou, tá ligado? Num patamar que a gente nunca alcançou. Então, é um momento de tomada de decisão, tá ligado? É um momento de escolha de rumo. É um momento que a gente precisa saber o próximo passo. Pela primeira vez, nesse modo carreira podemos falar, chegamos na tão sonhada segunda divisão. Aos trancos e barrancos, quase fomos demitidos, tiveram duas reuniões para analisar o nosso trabalho, porque a janela de transferências bugou, e quando a janela de transferências bugou, a gente não conseguiu fazer o caixa para poder bater a meta que tinha no objetivo de ter pelo menos um milhão em caixa. Então, a gente vendeu os jogadores depois que a janela fechou, porque a janela não chegou proposta nenhuma durante toda a janela de transferências, e só foi chegar depois da janela de transferências. Então, a gente conseguiu se manter no clube, a gente conseguiu subir de divisão, e para esse ano a gente tem a Copa do Nordeste, que já está rolando, tem o Campeonato Brasileiro da Série B, e tem ainda a Copa do Brasil, que a gente começa jogando contra o CSE, um jogo que, modéstia a parte, a gente é favorito, e tem tudo para passar de fase. Então, a gente tem que tentar fazer uma Copa do Brasil muito forte. Eu não estou falando que tem que ir para oitavas de final, não, mas a gente tem que passar o máximo de fases possíveis, para a gente conseguir fazer dinheiro, porque a gente não é um clube rico. A gente precisa fazer um Brasileiro honesto na Série B, e na Copa do Nordeste a gente vê até onde vai para ir, até onde dá para ir, tá ligado? A gente pensa que o Caio Matheus volte de lesão, a gente já fez algumas contratações, o Bahia ofereceu o Cauli em troca do Jonathan Jesus e mais um pouco de dinheiro, trouxemos o Luan Patrick, o Bruno Rodrigues estava passe livre, conseguimos achar a contratação, o Nazon estava passe livre, contratamos, o Anilson para a reserva, o Hugo Moura já estava dando sopa, não estava sendo utilizado no Vasco, a gente conseguiu trazer. Então, a gente está com algumas opções. Fora que, a gente pode vender uns 4, 5 jogadores desses aqui, para justamente fazer um caixa, porque a próxima janela de transferência, se eu não me engano, é só daqui a 100 dias, eu acho, 150 dias. O ponto é que nesses dias tem meses que vai ter 2 jogos e não tem mais nada, então acaba passando bem mais rápido, porque o calendário não é tão cheio. Agora, já vi ali que a portuguesa não subiu de divisão, então, a ingrata portuguesa vai ser nosso adversário. Pela primeira vez, a gente vai estar enfrentando o nosso ex-clube. Agora, eu só vou falar uma parada para vocês, o Sarrafo vai aumentar consideravelmente. A gente tem aqui, minha família, Esporte, a própria portuguesa, o Paysandu, o Goiás, o Figueirense, o Cuiabá, o Curitiba, a Chape, CRB, Atlético Goianiense, América Mineira. Olha isso, mano. América Mineira, pô, cansou de jogar a Série A, Atlético Goianiense cansou de jogar a Série A, Chape cansou de jogar a Série A, Curitiba cansou de jogar a Série A, Cuiabá cansou de jogar a Série A, Figueirense cansou de jogar a Série A, Goiás cansou de jogar a Série A. Então, cara, o nível de exigência vai ser muito maior. Qual que é a ideia? Na Série B, já é igual na Série A. 20 times, 4 primeiros só, 4 últimos 10, quem fica ali no meio não arruma p*** nenhuma. Então, a gente tem que, de alguma forma, tentar chegar na janela de transferências do meio do ano vivo. Porque, é claro, o nosso objetivo é se manter. Mas, mano, com o elenco que a gente conseguiu construir ao longo do tempo, eu acho que dá para brigar por um acesso. Então, se a gente chega na janela de transferência do meio do ano, perto do G4, ali na oitava posição, na sétima posição, a gente reforça o time e vai para dentro. A gente conseguiu guardar 3 milhões para a diretoria manter uma confiança na gente. Só que, além de tudo isso, a gente tem alguns jogadores que o valor subiu consideravelmente. Por exemplo, se a gente for olhar agora, a gente tem... O Luan Patrick acabou de ser contratado, né? O Kaique Almeida ainda tem 10 meses para concluir a compra. O Romulo já está custando 3 milhões e 100 mil euros. O Léo Maná já está custando 3 milhões e 300 mil euros. O Baralhas já está custando quase 5 milhões, tá ligado? Quase 5 milhões. O Hugo Moura a gente contratou agora. O Miguelito quase 10 milhões. Tem potencial para ser a maior venda da história do nosso modo carreira. O Caulio foi contratado. O Davis, tá? Bruno Rodrigues, 5 milhões. O William Gomes, 6 milhões e meio. E o Talicinho, que a gente comprou a preço de banana, tá custando 11 milhões e meio de euros. Gente, isso aqui é uma oportunidade, mano, da gente forrar e contratar 2, 3, 4 jogadores com preço só do Talicinho, tá ligado? Mas só do Talicinho. Então, a gente tem que ficar ligado nessas oportunidades aí para a gente estar farmando um caixa maior. Na nossa central de transferências, já tem alguns atletas que a gente observa aqui. Eu vou até tirar o Young, que ele tem um overall menor. Mas esses 4 aqui, dependendo se o Sarrafo subir, a gente pode tentar trazer. O Pedro Morisco sempre foi um sonho. Tem alguns jogadores bem interessantes. Olha o link que a gente pode tirar daqui. Beleza. Vamos colocar por posição. Matheus Alexandre é muito caro. Paulinho não tem necessidade de trazer, porque seria banco. O Rian a gente pediu observação. Vitor Reis... Ah... Esse Diagão a gente tentou empréstimo, o Flamengo não aceitou, mano. Ah, como que pode ser importante demais, cara? Será que o Pedrão eles emprestam? Vai o Venancio. Magulo pedimos também observação. Pedimos observação. Pedimos observação. Aí entra Matheus Belém, Zé Guilherme, lateral do Grêmio. O Patrick, muito caro também. Esses jogadores, mano, a portuguesa, pô, vai farmar um dinheiro grande aí com aquela gestão toda que a gente fez, né? Então, apesar de eles terem sido ingratos, e depois da gente subir eles de divisão, eles terem mandado a gente embora, eles continuam colhendo os louros do trabalho que a gente fez lá, né? Mas vamos lá. Denilson, Kevin, Maltos, Iago, Daniel Cabral, Sidney, Iago Pikachu, Carbadio, a gente tava procurando um veterano, Christian, Palmberg, JP, Gustavo Prado, Andrei Santos, a gente pediu observação também, Ignaldo, o Sanchez. Cara, esse Sanchez aqui a gente tem que fechar antes que ele feche qualquer outro time, cara. 71 de overall, 25 anos, passe livre, tem que vir pra gente. Pedrinho, Scarpo, Coronado, Segovia, Alisson, Marlon Gomes, acho que a gente pediu observação também. Cristaldo, Forcão, Arthur. Tá, beleza. Tá maneiro. Vamos lá. A gente tá simulando os jogos nesse início da Copa do Nordeste? É... Porque a gente tava ali na janela de transferências, né? E só pra gente conseguir organizar a casa enquanto isso. Então... Ai... Essa derrota que não podia vir, mano. Essa derrota que não podia vir. Na ordem de prioridades pro nosso ano, a gente tem o Campeonato Brasileiro, da Série B. A gente tem a Copa do Brasil e depois a Copa do Nordeste. Sem querer diminuir a importância da Copa do Nordeste, que pô, todo mundo sabe que é muito importante. Mas financeiramente, pro período que o nosso clube vive, a gente precisa do dinheiro da Copa do Brasil mais do que qualquer outra coisa, tá ligado? A gente precisa desse dinheiro da CDB. Mas, rapaziada, vai ter uns dias de descanso aqui. E aí vai melhorar um pouquinho, só pra gente ter uma noção do que a gente precisa mexer mesmo. Tá bom? Tá bom? Tá bom. Excelente. Aqui. De ritmo de jogo. Quem tá no banco é ritmo de jogo. Tá no banco é ritmo de jogo. Porque você não vai cansar tanto jogando. Então, pega esse ritmo de jogo. Elenco tá bom? Tá maneiro, mano. Eu acho que a gente conseguiu, mesmo sem dinheiro, fazer uma montagem maneira no elenco. Achei que ficou bem balanceado. Mais vendido. Plano de treino. Suspensão cumprida. Deixa eu dar uma olhada aqui. Elenco. Gerenciar time. Já tá começando a ficar todo mundo descansado. Talicinho. O talicinho. Próximo jogo é fundamental. Vou te dar uma chance. Vamos botar o talicinho pra jogar. A gente coloca o talicinho pra jogar. Coloca o Bruno Rodrigues na centravancia. E traz o Evandro pra cá. Renovo baralhas? Pô, a gente tem que renovar mesmo o contrato dele. Pera aí. Deixa eu pular o jogo aqui. Nosso foco... A gente não pode desviar. A gente já percebeu que tem a parte psicológica. Que se eu gastar todo com uma competição que não é minha primeira lá no grau da importância. Eu acabo me complicando depois. Então, tá aí. Talicinho jogou. A gente respondendo todos os jogadores. Dando entrevista coletiva quando necessário. Tendo mais atenção ao plano de treino. Porque é importante demais. Porque faz com que a gente consiga manter a confiança do elenco na gente lá em cima. Tá. Não posso renovar aqui. Aqui eu tenho que comprar. E o Kaique Almeida eu vou comprar. Eu tô segurando porque faltou 10 meses ainda. Ah, esse eu não posso. Esse que eu contratei agora não dá pra renovar. Agora o baralhas dá. Mais um aninho de extensão de contrato. Já garante. Cauli não pode porque eu contratei agora. Marrone pode. Mais um aninho de extensão de contrato. Ó que beleza. E vamos tentar ir vendendo alguns jogadores pra gente... Ainda que eles só saiam na janela de transferências do meio do ano. A gente já chega na janela com um dinheirinho garantido pra entrar. Vou emprestar esse goleiro aqui pra ele ter uma minutagem pro Forest Green. Ok? Um clube que tem ali o nosso coração. Opção de compra ou não empresto. Então, eu vou aceitar esse aqui com opção de compra mesmo. O jogador não joga. Já tem uma idade um pouco mais avançada. Relatório sobre o Raul. Relatório sobre o Pabulo. Então, começam a chegar os relatórios. Ah, já joga o do Corinthians ali, hein? Aqui, ó. 71, 26. Vamos atrás, mano. Vamos atrás. Vale a pena. Nem que seja pra gente trazer e vender, tá ligado? Nem que seja pra trazer e vender, ó. Rodízio. Não vai ficar enchendo o saco. Três aninhos de contrato. Tá excelente. Sem multa recisória. Perfeito. Salário. Cara, recomendado é 14. Eu vou oferecer 12 aqui. Olha aí, ó. Proposta justa. Tá bom. Pra tá sem clube. Não tá ganhando nada. Vai botar 12 mil euros no bolso. Tá excelente. Contratado. Beleza. Negócio. Nota 10. 71 de overall, né? Bugou ali, mas é 71 de overall. E eu acho que esse ano free agent ele já chega, né? Ou não? Já chega. Olha aí que beleza. Agora, cara, eu vou tirar o Evandro daqui. Deixar assim, ó. Tá ligado? Deixar assim. Tirar o Evandro. Tá aí, ó. Acho que é isso. Acho que é isso. Entendeu? Pô, time quase completo, mano. Eu vou te falar. Eu vou mudar a escalação. Eu vou colocar o Kaique Almeida pra jogar. Acho que o resto eu vou com isso mesmo. Vou com isso mesmo. O resto. O resto eu vou com isso mesmo. Olha que beleza. Marrone e o William Gomes. Vitória do Sampaio Correia. Então, minha família. Cara, eu acho que existe um mundo da gente jogar os jogos da Copa do Nordeste, tá? Porque como existe a chance real de classificação. Caralho, o Copa do Nordeste é foda demais. Tem mais dois jogos. Pô, o problema é que é... O Autos só passa a gente se a gente... Se a gente vencer um jogo, o Autos já não tem como pegar. Se a gente vencer um jogo, o Autos já não pode chegar na gente. Relatório final. Tá. Vai começar a chegar o relatório sobre os jogadores. Bom que a gente já consegue dar uma olhada mais cirúrgica na hora de tentar uma contratação. Físico. Quem que tá sem ritmo de jogo? É o Baralhes. O Baralhes precisa de ritmo de jogo. Está sem ritmo de jogo. Os jogadores que estão cansados estão cansados que acabaram de jogar. Beleza, mais um empréstimo. Esse aqui sem opção de compra, porque é um jogador bem novo. Mas a folha salarial vai abrindo espaço, né? Abrindo espaço, abrindo espaço, abrindo espaço. Ó, o ritmo já tá 92 na média. O preparo físico 73. Só que, pô, tem mais um dia de descanso antes do jogo aqui, ó. Mais um não, mais dois. Então, ó como é que tá ficando maneiro, ó. Prepara o físico 79, ritmo 92, moral, feliz. O ideal é a gente deixar tudo isso aqui voando. Porque se tudo isso aqui estiver voando, é muito mais fácil pras coisas irem acontecendo, entendeu? A moral, mano, olha só a moral que tava 41. A nossa moral com a diretoria era 41. No momento é 80. A gente já bateu a meta de contratar o jogador da base. A gente começou a subir o valor do clube. E a gente tem ali um objetivo de chegar às quartas e finais da Copa do Nordeste. Que é difícil pra caramba, mas não é impossível. A gente tá ali. A gente tá ali. A gente quase foi demitido. Foram duas reuniões. Uma do lado da outra pra tentar avaliar se a gente merecia continuar. Mas olha aqui, ó. Como é que tá dando certo. 87 de preparo, 92 de ritmo. Moral, feliz. Então é continuar tendo uma boa relação com os atletas. E fazendo acontecer. Morisco tem que ter o relatório sempre, porque é um jogador interessante. O Rian tá sendo observado. O Alcobia, 24,68. Já não é tão interessante. Pabulo, 26,72. Maneiro. O Edson Miranda não chegou ainda. Cara, eu vou tirar o do Benenho aqui, porque ele já não é mais um jogador que nos interessa. Tá ligado? O Andrei não chegou ainda. Carbágio. Cauã. 24,69. Mano, será que eu contrato, viado? Pra vender? Porque ele vale quase 2 milhões ali de euros, né? Cauã. Tu. Pedrinho. O Alisson. Marlon Gomes. Igor Coronado. Rayan. Rodrigo Varanda. Cadu. É, tem que esperar chegar, mano. A gente pediu observação de muita gente. Tem que esperar essas observações chegarem. Agora, como é que tá o trabalho do Olheiro, mano? Como é que tá o relatório dele? O Morisco, o Alcobia, o Neco, o Gabriel, tá... 68. Já pediu observação, pediu observação, pediu observação, tá... Aham! Fraco. Tabulo, que a gente viu. Guilherme Xuxa. Esse Peterson aqui não é o que jogava no Flamengo? Não? Acho que é, hein? Aí, ó. É ele mesmo. Daniel Aguirre. Ah, vamos lá. Jogo contra o Floresta. Pô, vou te falar. Eu vou botar o Marrone de titular. Vou botar o Sanches de titular. Vou botar o Hugo Moura pra jogar. Vou colocar o... Nazon. E aí, eu troco ele com o Bruno Rodrigues. Descansar um pouco o elenco. Descansar um pouco o elenco. Excelente, mano. Tamo classificado na Copa do Nordeste, hein? Tamo classificado. Não era a nossa primeira competição, assim, em grau de importância. Sabendo que a gente tem a Série B pra disputar. Mas, por entretanto, todavia, com a gente estando classificado, porque não tem como nenhum outro time chegar, é... Não tem como a gente, pô... Ah, não. Não vou querer. Pô, não tem como. A gente vai pra dentro. Até porque uma das metas era chegar... Aliás, a gente bateu outra meta da diretoria, né? Que era chegar às quartas. Não é? Chegamos às quartas, não? Que eu acho que a primeira fase, depois do mata-mata, já é... Às quartas, esse pá. Tá ligado? Gabriel Peck. 81 de overall. 45 milhões. Eu falei que era caro demais. Eu falei que era caro demais. A rapaziada não levou a sério a minha palavra. Mano, o Gabriel Peck tá fazendo chover na MLS. Tá ligado? Chover. O Tales Magno tá simplesmente na Juve com 82. Custando 34. Alguns jogadores, vocês pediram pra observar que eu falei, mano. Era inviável. Agora, um Scarpa pra ser o veterano do time. O Coronado a gente já viu que tá muito ruim, hein? Agora, o Carlos Palacios. Pô, um jogador que pega bem na falta, que é um atributo que a gente tá buscando. Marlon Gomes, 80 de overall. Olha, Guinaldo. O Ovo Ronaldo é... O Ovo Ronaldo dá pra trazer. Eu tô falando. O Ovo Ronaldo é rápido e dá pra trazer. 86 de ritmo, 86 de aceleração, 86 de pique. O Ovo Ronaldo é um jogador que tem como trazer. Mas vamos lá. Último jogo da fase de grupo e a gente já... Mano, eu vou jogar a Copa do Nordeste. Passamos pro mata-mata? Vou jogar. Não tem jeito. Tem que jogar. Aliás, é a possibilidade da gente conseguir o nosso primeiro título, né? É porque é muito difícil. Porque vai pegar Fortaleza, Ceará. A gente tem que ver quem vai passar. Mas é a possibilidade da gente conseguir o nosso primeiro título, né? Olha aí. Perdemos o jogo. Beleza. Mas tá classificado. Ok. Ah, olha isso, mano. Inacreditável, mano. Pô, vai gostar de ser azarado em sorteio assim lá longe. Pô, eu preferia pegar o Náutico. Eu preferia pegar o CRB. Eu preferia pegar o CSA. Eu preferia pegar o Vitória. Eu preferia pegar o Vozão. Os dois piores ali eram Fortaleza ou Bahia. A gente pega logo o Bahia. Tá maluco, mano. Mas tá bom. A gente já vai subir mais ainda a confiança da diretoria. Porque a gente cumpriu mais um objetivo, ó. Já tem dois cumpridos aqui. Então, vamos que vamos. Bahia, ok, bahia. Verdade, mano. Não foi sorteio aqui, né? Foi pela colocação. Como a gente perdeu o último jogo ali, a gente foi pra quarto. Aí pega o primeiro do outro grupo. É isso mesmo, é isso mesmo. Tá certo. Erro meu. Vamos ver como é que a gente chega com o time pra esse jogo. Só pra ver se tem alguém muito cansado. Eu acho que a gente vai chegar com o elenco bem descansado. Vou dar atenção no plano de treino aqui do Talicinho. Ó, o Caldi tá bem também. Aqui do Ineão Gomes pra chegar inteiro. Pra chegar inteiro no jogo. É, mano. Vamos ver. Todo mundo que puder chegar inteiro aí, né? Traz transferência. Cristaldo, 77. Ah, e o Scarpa 77 também, mano. É um desses aí que a gente precisa pra ter um pouco mais de experiência no time. Porque a gente tem muita molecada. Muito moleque novo. E o Cristaldo ainda tem muita lenha pra queimar e tem um ritmo muito bom. Ele tem 71 na finalização. É que a cobrança de falta dele já é mais baixa. A cobrança de falta do Scarpa é 81. E a força do chute, 77. Talvez o Scarpa seja esse jogador pra chegar no meio do ano. Que aí vai tá com 76, 75 de overall. Ainda vai ter um overall muito bom pra jogar a série B. Vai aguentar a competitividade da competição. E, pô, pode começar a ajudar a gente nas cobranças de falta, tá ligado? Deixa eu ver uma coisa aqui no relatório do Olheiro. Pra gente tentar trazer algum jogador pra base. Vamos ver se ele achou alguma coisa. 77 a 94 de potencial, tá bom? 74 a 94, tá bom? Gente. Pô, esse Olheiro aí não é um Olheiro não. É a mina de ouro, pô. É a mina de ouro, gente. Que Olheiro é esse, cara? Vamos botar um plano de desenvolvimento nessa molecada. 16 anos, 56. Plano de desenvolvimento. Mas não tem bônus o plano de desenvolvimento? Ah, tá. Eu vou botar ali. Goleiro normal. Tá. Um Correia. Plano de desenvolvimento. Tá. Vou botar um de cada. Um de cada. Bruno Martins. Meia aberto. Ponta. Vocês pegam uma mudança de posição aqui do jogador? Ponte esquerda. Duas semaninhas. Ele muda. Meio campo. Nenhum vai ter bônus aqui, tá ligado? Nada vai ter bônus aqui. Motorzinho. Tá. Atacante rápido. Oportunista. Então tá. Só pra botar um plano de desenvolvimento pra cada aqui. Pra gente poder ir pra cima do problema. Caio Matheus voltou de contusão. O Marrone tá se sentindo bem pra jogar. A gente vai começando a ter algo mais próximo do que a gente espera do nosso time completo. Caio Matheus, eu não posso colocar ele direto pra jogo. Ligado? Então eu vou manter o Bruno Rodrigues. Pô, vou segurar um pouco o Caio Matheus ainda, né? Melhor, né? Acho que é melhor segurar um pouco o Caio Matheus pra ele recuperar ali a sua melhor forma. Não? Caio Matheus, pô. Ele perdeu três de overall com a lesão, mano. Que loucura, mano. É, somente desempenho. Pegar aqui um ritmo de jogo pra ele melhorar. Agora, família. Dia de jogo, eu quero tirar só uma dúvida. São dois jogos ou um jogo só? Um jogo só. Ganhou, passou. Perdeu, tá fora. Sampaio, Correio e Bahia, quarta de finais da Copa do Nordeste. Eu não vou descer pra quatro minutos, mas também não vou deixar seis. Porque seis é quando é o jogo mais importante da vida. E a gente sabe que o campeonato da vida, nesse ano, é a Série B. Então, cinco minutinhos, tá bom demais, tá? Vai ficar salvo o VOD? Toda live, assim que a live acaba, eu posto o VOD. Beleza? Vamos lá, meu filho. Concentrado. Subiu o sarrafo. Não é contra time da Série C, não. Tá jogando contra o Bahia. Jean Lucas, Biel. Saiu com ela. Vamos dar uma olhada rapidinho nesse elenco do Bahia, só pra gente ver o que a gente tem pela frente. Brenner, 79. Rafael Cardoso, Biel, 82. Iago Felipe, Jean Lucas, 78. Carlos Alexandre, 77. Lá! Lucas Piton, 82. Que isso, cara? Aí não, mano. Gabriel, 76. Gastão, 81. Azevedo, 75. 79. Luciano Juba, 75. Nosso Jonathan Jesus, 74. Cara, que loucura esse elenco do Bahia. Vitor Hugo, 78. Marcos Felipe. Cara, é um time maço, mano. Um time maço, mano. Me apelou, não viando. Não é um jogo qualquer. É contra a ex-equipe. E aí, não é possível que não pegou. Grande chance pra subir o jogo. Beleza, Felipe. Ah, vale o cruel essa bola ter passado, mano. Não pode acontecer isso com o lance, mano. Então, a gente não precisa fobar na hora de ir pro ataque, porque é um tempo que a gente tá protegido também, tá ligado? Agora, que não pode errar o passe assim. Que aí ele vem pra dentro. Não tem jeito. E o Brenner corre em mão. Bem marcado. Não! Por onde passou, mano? Olha, eu ainda dobrei a marcação pra fechar o chute, cara. Coloquei os dois na frente. Por onde passou, mano? Ai, caralho. Chega, olha isso, mano. Olha isso! Mano, brutal. Cara, ainda raspa no meu jogador, mano. Vai tomar, mano. Iago Felipe. Ah, impossível. Arrisca o passe nas costas da marcação. Chegou a bola. Que defesaça do Felipe, mano. Que defesaça do Felipe, mano. Vambora. Essa defesa do Felipe foi um gol nosso. Foi um gol nosso. Pra se recuperar, tem que pegar a bola de volta. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Acabou o tempo, cara. Ele tá no meio campo. Já passou de 46, mano. Olha, 48 e 20, mano. O cara deu um de acréscimo. Ele vai levando o jogo, mano. Vai tomar no... Cara, escanteio curto. Acaba o jogo. Olha o passe. Tá perto do gol. Melo desarme. Acaba o perigo. 50 minutos. O cara deu um de acréscimo. Foi a 50. Um de acréscimo. Foi a 50. Não acredito. Mas, pô, jogo muito difícil, tá ligado? Estamos fazendo uma partida honesta, mas jogo muito difícil. Bahia mais time. Tem um elenco muito mais valioso. Jogadores muito mais gabaritados, mais cascudos. A defesa deles fechadinha, mas... Volto a dizer, quando você já sabe que você já concluiu o teu objetivo, o que vier é lucro, pô. A gente tá jogando leve. Vamos pra cima. Olha que beleza. Testa. Chuta uma, pô. Chuta uma. Isso. Tem que botar ele ali pra correr um risco, mano. Bahia não tá correndo risco nenhum. Tem que botar pra correr um risco. Ele vai pro ataque. Tem opções. Vambora. Vambora. Vamos mexer um pouco no time. Colocar algumas peças mais descansadas. Vou trazer o talicinho pro banco. Vou colocar o marrone. Inverter o marrone com o Bruno Rodrigues. Eu vou segurar o restante. Tempo de reação, Caio. Ele pega demais, Vilani. A bola veio de muito perto. E ele quase não teve tempo de reagir. Bom interceptado. Beleza, Miguelito? Que beleza. Que beleza. Meu Deus. Boa jogada. Mano, tudo ou nada. Vamos. Já perdeu por um, perdeu por mil. É mata-mata. Não tem saldo de gol. Olha aí. Pô, tá segurando o meu jogador, porra. Como é que eu vou fazer a jogada, caralho? Eu querendo a passagem lá e ele segurando o meu jogador. Tá bom o jogo. Tão perdendo por um a zero. Tá bom o jogo. É agora pra criar. Vai tomar, meu. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, porra. Tá bom, mano. Quarta de final de Copa do Nordeste pra começar a temporada. No ano passado a gente nem passou de fase. Tá ligado? Não pode deixar pesar. O que complicou a gente na temporada passada foi justamente a gente, pô, perder o psicológico, deixar entrar na mente. Aí a gente, cara, no penúltimo jogo da Série C do ano passado a gente aceitou que tinha sido eliminado. Tá ligado? A gente aceitou que tinha sido eliminado. Porque a gente ia precisar ir pra última rodada, ganhar na última rodada. E além de ganhar na última rodada, a gente teria que torcer por resultado. E a gente ganhou, torceu por resultado, o resultado bateu. E a gente, por isso, tá na Série B. Então, mano, não tem por que bater cabeça, entrar em neurose, porque o ano promete. E esse aqui é só o começo, tá ligado? É só o começo. A gente dá a entrevista tranquilo, foi eliminado, mas dentro do nosso objetivo foi concluído. Chegar até as quartas de final, tá ligado? Pegamos Bahia. Porra, Bahia é um time que briga a parte de cima da Série A. Tudo bem, mano. Tudo bem. Normal. Vamos lá. Foram um time melhor. E o Bahia foi melhor, mano. Se não é o Felipe, poderia ter sido até mais. Certo que a gente perdeu um gol ali no final com o William Gomes. Mas... O Bahia jogou melhor. Agora vamos lá. Esse jogo aqui é final de campeonato. Como assim, Renato? É a primeira fase? Como você tá falando que é final? Pra gente, é uma final. Cada centavo que essa competição pode nos trazer faz muita diferença pro ano do nosso time. Pra a confiança da diretoria, pra o nosso planejamento, pra tudo, 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 tudo. Então a gente tem que chegar inteiro nesse jogo pra conseguir passar de fase e passar de fase bem. Entendeu? Só fazer uma parada aqui. Eram 150 dias que faltavam pra janela de transferência, né? Nesse momento faltam 111. Então acaba que a janela de transferência é muito mais perto do que parece. 150 dias é o quê? São 5 meses? Mais ou menos ali 5 meses, tá? 111 são 3 meses e 20 dias. Então já passou um mês e pouco. E vai continuar passando. Porque, ó, o tempo tá passando. O tempo tá passando. Daqui a pouco já vão faltar exatamente 3 meses pra janela de transferências. Então a gente tem que saber lidar com esse tempo da melhor forma possível em relação à montagem do elenco. Carlos Palacios, 2777. Eu falei que era um senhor jogador, tá ligado? É um cara que pode ajudar e muito. A nossa equipe tem 75 de chute de longe. É interessante. Quem mais a gente pediu pra observar? O Peterson, 2476. Muito bom também, mano. Muito bom também, mano. Isaac, Giovanni, Peck. Acho que o resto a gente já viu, né? Escarpinha, Marlon Gomes. Pô, sabe o que me pega na situação do Escarpa? Sabe o que me pega na situação do Escarpa, mano? Se a gente parar pra pensar legal, se a gente parar pra pensar legal, o Escarpa, ainda que a gente contrate ele, ele só pode jogar no meio do ano, correto? Se o Gustavo Escarpa fizer um aniversário entre a data de agora e a data que ele pode jogar, a gente paga um preço nele e ele chega valendo menos, tá ligado? Agora, se a gente espera e ele faz o aniversário e a gente contrata, a gente paga um valor bem mais baixo do que a gente paga agora. Então, eu acho que é interessante, se a gente for tentar contratar o Escarpa, a gente esperar ele diminuir a idade dele. Pegou a visão? Então... Mano, gente, pra gente contratar agora algum jogador, só se for com a gente articulando, pô, uma troca bem feita, assim, tipo... Pô, esse aqui é rápido, hein, mano? Esse Uruguai aqui, hein? Não é de bobeira não, hein? Não é de bobeira não, hein? Bem que tem umas stats que são bem abaixo dele. Talicinho no Palácios. Pô, mas aí a gente vai estar dando um jogador muito mais novo. Claro que o Palácios é melhor que ele, mas o Talicinho é muito mais novo, pô. Tá ligado? Vamos olhar aqui com calma. Beleza. Esperando esse preço do Escarpa cair um pouquinho ali, mano. Se cair um pouquinho esse preço do Escarpa, a gente vai pra cima. É, esse aqui não agrada muito não, mano. Agora, esse aqui pode ser interessante, não? Um pouquinho melhor também. Seguir aqui... Pô, esse aqui é pica, mano. Ai! Pô, passe longo, antecipação, lateral longo, disputa aérea. Pô, os stats que um zagueiro precisa, ele tá ilegal, pô. Tá ilegal, pô. Ai. Não tem nem noção. Tem que esperar a observação dele chegar, né, mano? Cadê os stats de goleiro? Cadê os zagueiros? Zagueiro. Aqui a gente já viu tudo. Caralho, esse aqui é ruim com força. Merda nem pra estar aqui. Aí, o zagueiro, o goleiro. Cadê? Esse é bom. Esse é bom. Dia de jogo, jogo importantíssimo. Copa do Brasil. Esse aqui, mano. Não tem nem o que falar, né? Vale a vida. E vale, porra, muito... Pô, os uniformes são parecidos, mano. Vale muito pra qualquer projeção que a gente possa fazer pra esse ano, tá ligado? Será que já é o momento da volta do Caio Matheus, mano? Será, mano? O Caio Matheus, bem, a gente sabe da importância dele, mano. Precisa recuperar esse overall. Não é um jogador velho. Perdeu três de overall. Já tava com 75, mano. Tá ligado? Já tava com 75, cara. Até pela parte financeira. É um jogador importante, entendeu? Copa do Brasil. É Copa do Brasil. Não é bagunça, tá? Não é bagunça. É Copa do Brasil. Toma, mosaicada. Não vou desenvolver isso aqui, não, gente. Pelo amor de Deus, cara. Às vezes eu sinto que vocês me subestimam. Pô. Tem que ganhar, hein, mano. Não é o Bahia. Com todo respeito ao CSE, não é o time do Bahia. Aqui, a gente tem que fazer valer o fator casa e valer o elenco que, pô, irmão, com todo respeito, é melhor o nosso. Vambora. Tem nada fácil, não. Copa do Brasil. Ligou o contra-ataque. O time nosso vai ser mais rápido do que o time deles. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Acabou de voltar. Eu tô falando. Eu confio nele, mano. Eu confio nele, gente. Eu confio nele. Eu vou recuperar esse jogador, cara. Eu vou recuperar. Eu posso até vender mais pra frente. Mas, desvalorizado e com o overall lá embaixo do jeito que tá agora, ele não vai sair não, cara. Eu tô falando. Marcação do meu olho. O time armou um contra-ataque muito rápido. E daí saiu a finalização. Agora, concentrado. Pezinho no chão. Não pode piscar que se dê mole na Copa do Brasil. A gente viu na temporada passada que roda. Só os caras jogando, mano. Não pode. Desse filtro aí não pode. Não pode acontecer. Isso. Fica com ela. Fica com a bola. Isso. Tá bom. Tá. Pelo menos... Valeu, Ferraz. Pelo menos, ainda que a gente não esteja jogando, a gente conseguiu fazer o resultado. A Copa do Brasil é um jogo só. Então, ela não te dá muita chance de erro. Você tem que se classificar. Tá ligado? Claro que precisa melhorar o nível de atuação, porque a gente sabe que vai ter desafios muito maiores na temporada. Mas, hoje, o importante é se classificar, mano. Pareci. Tem que ganhar. Não pode ganhar mais ou menos a posse. Tem que ganhar a posse. Como que pode, mano? Toda hora a gente acerta o bote e a bola fica com eles, mano. Vai conduzindo para o ataque. Meu Deus do céu, mano. Foi inacreditável, mano. Inacreditável. Aqui... Desculpa, Jorge. Tá importante pra caramba, mas aqui, mano, descansa um pouco. Fica de fora um pouco. Esfriar a cabeça, mano. Não é possível um negócio desse, mano. Ele e o goleiro. O goleiro e ele. Vai tomar no... Porra, cara. Eu busquei o ângulo, mano. Pra não ter erro. Parei de correr pra finalizar. Já que fazia falta, faz. Excelente. Vamos por. Não jogou, não convenceu, não conseguimos atuar. Mas o mais importante era a classificação. Se tinha um jogo que dava pra abdicar a boa atuação, pra pegar a vitória, o jogo era esse. O jogo era esse. Aos trancos e barrancos. Na Copa do Brasil do ano passado, a gente rodou muito cedo e a gente não conseguiu ter a verba. Isso fez muita diferença pro nosso ano. Olha só. Só nessa primeira fase, a gente já bota mais de um milhão e meio no bolso. Sendo que chegando nas quartas da Copa do Nordeste, a gente botou 365 mil. Então aqui vocês já conseguem ter uma noção da dimensão do quanto a Copa do Brasil pode ajudar financeiramente o nosso time. Só que qual que é o ponto, mano? Que eu queria ver uma parada aqui. Primeira fase. Ô, portuguesa. Teve algum problema aí com o Cianorte? Porque eu tô vendo aqui um 2x1, mas eu não consigo acreditar que o elenco e a diretoria que não precisavam do nosso treinador perderia pro Cianorte. Você pode me explicar o que aconteceu? Provavelmente, pô, alguma coisa aconteceu, né? Sem ceder a vaga, né? É um time muito caridoso. Tudo bem, assim eu entendo. Próxima fase. Sampaio, Correia e Vitória. Poderíamos pegar um time mais fácil? Com certeza. Poderia pegar o Santo Andréa. Poderia pegar Floresta, o Atlético, o Tombense, Santa Cruz, que não é o Santa Cruz. Confiança, o Rio Branco, o Manaus. Mas, ainda assim, a gente também poderia ter pego. Pô, vou te falar, poderia ter pego um Botafogo, um Grêmio. É Cuiabá e Atlético Goianiense, eu vou botar aí que é do mesmo nível, tá ligado? Do mesmo nível. Vamos pra cima do Vitória. Agora, como é que fica esse calendário? Como que fica esse calendário? A gente, ok, passa aqui. Aí joga dois jogos do Brasileiro. Começa a Série B contra a Portuguesa do Rio. Olha a Portuguesa do Rio. Na Série B. Depois contra o Esporte. E a gente já vai pro próximo jogo da Copa do Brasil. São três fases até as oitavas, né? Relatório do André. Meu Deus, 81 de overall. É brincadeira um jogador como esse, viado. Relatório mensal da base, vamos dar uma olhada. Aí já foi, já virou ponto esquerda. Vamos trocar a posição aqui, né? Trocar de posição. Beleza, olha aí, olha aí, olha aí. 15 anos e 63 de overall, mano. E aqui, vamos de ponto invertido? Pode ser, né? Ah, beleza, tudo certo. Ok, ok. Relatório do Rio, tá, beleza. Isso aqui a gente já deu uma olhada. Calma. Gabriel Conceição, deixa eu ver. 70 de overall, 26 anos. Friê, gente, talvez eu traga pra vender. Pô, isso aqui o olheiro colocar na lista, pra mim, é uma afronta. Porque o jogador ali tem 63 de overall, pô. Opa, proposta pelo Jorge. Só sai no meio da temporada. Já tem 32 anos, então é um jogador que a partir de agora só cai de preço. Mano, eu vou tentar chorar um pouquinho mais, mas eu vou vender o Jorge sem dificultar muito, tá? Que é um dinheiro importante, que entra na janela do meio do ano. E a gente pode trazer um titular melhor pra posição. Ó, aceitaram 3 milhões. Olha que beleza. O valor de mercado dele é 2,100, ele tem 32 anos. Então, já tem aí 3 milhões pra entrar no caixa, tá ligado? Pra entrar no caixa. E eu ainda acho que pode pegar no objetivo aquela questão do dentro de duas temporadas, aumente o valor do seu clube, 50%. Porque vai tá entrando um dinheiro a mais com a savena do Jorge. E era um dinheiro que a gente não tava contando, tá ligado? Pegou a visão? Vamos lá. Sampaio Correia e Portuguesa, primeiro jogo da Série B. Como a Série B são 38 jogos, claro, né? Os jogos terão menos tempo, 4 minutos. Vai passar rapidinho. Só que qual que é a parada, mano? Tem um ponto positivo e um ponto negativo da Série C pra Série B. Na Série C, tinha mata-mata. E o mata-mata é difícil pra c... Porque ganhou, passou, perdeu, tá fora. É uma loucura, tá ligado? Na Série B não tem. Ufa! Só que na Série C, 8 times passavam pro mata-mata. Na Série B, só 4 times passam. Então, mano, a gente tem 20 times e só 4 podem angariar uma vaga na divisão de cima. Só que também foi muito cedo pra pensar em Série A. Vamos embora. Concentração. Brasileiros, são 38 jogos, então os jogos são mais curtos. 4 minutinhos cada um. Boa, boa lá. Calma aí. Caralho, o goleiro dele está fechando o gol também. Pra que isso, cara? Cabeceio forte. Não precisa disso, mano. Não tá ali sim. O time recupera a bola e a torcida vem junto pro ataque. É hora da arquibancada também mostrar sua força. Não era lá, cara. Não tá ali sim. Impossível ele tomar essa frente. Impossível. Olha que bola enfiada! E fica com ele. Isso que me mata. Isso que me mata. Ai, dava pra encaixar, mano. Em cima do goleiro, mano. É o escanteio. Chance de passar a frente. Tá tudo igual. Bateu o escanteio. Tava ligado pra afastar o escanteio. Tava ligado. Bota no chão, você tá jogando. Excelente. Caralho, o goleiro. Eles recuperam a bola na defesa. Na moral. 25 minutos. Segundo tempo. Tem muita coisa pra acontecer. Ele escapa. Vai embora. Gol! 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 O jogo tava controlado, mano. Tirar o caulinho não tá bem no jogo. Pô, vou botar o marrone. Vou te falar. Vou botar o baralho pra fazer a defesa. E o Hugo Moura no meio campo. Vou subir um pouco o time. Deixa eu tirar o baralho, acho. Qual é que é o meio? Já no final do jogo. O apito final. É, mano. A gente sabia que ia ser difícil pra caralho. Sabia que ia ser difícil pra caralho. Primeiro jogo. Nenhum ponto. Derrota dentro de casa. Amargo. Amargo. Mas também não foi um bagulho que, pô, a gente foi atropelado, não. Fizemos um jogo de gol pra gol. Então a gente sabe que tem time pra competir. Claro que a gente só teve um parâmetro de um jogo. Mas a gente sabe que tem um time que compete. A gente precisa acertar esses detalhes que a gente errou pra conseguir vencer os jogos. Agora, a gente tem dois dias de intervalo entre o jogo contra o esporte e o jogo contra a vitória pela Copa do Brasil. Então, minha família, eu vou falar pra vocês, cara, que ainda que seja um jogo de campeonato brasileiro, que a nossa prioridade, 0-1, no brasileiro, a gente ainda tem 36 jogos depois desse. E na Copa do Brasil, se a gente perder, a gente tá fora. Eu acho que vale a pena a gente poupar alguns jogadores, tá ligado? Eu vou botar o Caio Matheus, que não tá jogando. Eu vou botar o Marrone pra jogar. Eu vou botar o Hugo Moura. Não, eu vou botar o Hugo Moura no lugar do Cauli. Eu vou botar o Kaique Almeida. Asia, Nilson. Bruno Rodrigues. E vamos pra jogo. Poupamos legal, hein? Poupamos legal. Agora, se a gente conseguir buscar um pontinho lá dentro da Ilha do Retiro, com o time todo poupado, aí é cinema. Cinematográfico. Bom baralho, gente. Domínguez. Mantém a bola, usa o corpo. No miolo da área, vem bola cruzada. Chance, jogada fora. Vem ataque na área. Preciso, pra cantar o passe. Tava mais da Ásia quando ela cantava no Poesia Acústica. Vem quando ela ficava atormentando a lateral do Sampaio Correia. Que isso, gente. Ignorou a marcação. Gol! De empate! Tudo igual! A marcação gobiou. O time armou um contra-ataque muito rápido. Cara, quem é esse Camisa 10, mano? Quem é esse Camisa 10, cara? Que jogada é essa que esse cara fez, mano? 73 de overall. Não tem nem fez... Mano, esse mulher que deve ser uma criança, mano. Um 73 de overall, cara. Que filha da puta. Jogar fora de casa não tá intimidando ninguém. O time dominou claramente os últimos 15 minutos. Que beleza. E criaram muitas chances, mas não tiveram a felicidade pra fazer o gol da Vitória. Que beleza. É só uma questão de tempo. Esse gol vai sair. Vai conduzindo com a bola no pé. No chão. No chão. Não! Valeu a pressão, me intercepta no ataque. Pô, meu Deus do céu, mano. O cara erra um cabeceio, cara. Mas não de um metro, cara. Pô, aí fode qualquer projeção. Fode qualquer planejamento. O que que é isso, cara? O cara erra um cabeceio de um metro, mano. Pelo amor de Deus, gente. Olha o bagulho de animadinho. Esse tipo de marcação é difícil de manter fisicamente o tempo todo. Mas é muito eficiente. Cortado o passe pra acabar com a festa na área. Ninguém, ninguém. Tem opção de passe. Como é que joga? Tem ninguém. Tá acabando. Tomando o clareiro. 43, segundo tempo. Mano a mano com o goleiro pra fazer. Defendeu o goleiro. É, minha família. É, minha família. Dois jogos na Série B. Duas derrotas. Claro que é muito cedo, né? Nada irreversível. Mas a gente já começa tendo um pouco da noção da dificuldade que a gente vai ter nessa temporada. É um nível de combate, um nível de confronto que a gente nunca enfrentou. E voa lenha. Um trabalho que a gente não teve. Não pegou desde o início. A gente chegou no Sampaio, já teve que mudar as peças enquanto o carro andava. Conseguimos subir de divisão. Mas não tinha dinheiro pra fazer uma boa janela. Não tinha tanta confiança da diretoria. Mas vambora. Já estamos aqui. Não teve o que chorar. A gente não queria continuar? A gente não queria continuar no clube? Então vambora. Copa do Brasil. Esse aqui é o jogo que não tem a ganhar. Jogar bem. Jogar mal. Esse jogo aqui. A gente precisa se classificar. Claro que a gente já classificou a primeira fase. Que já dá uma grana. Mas pô. É muito importante que a gente consiga se classificar. Que cara. Dois dias de distância entre um jogo e outro é muito pouca coisa. Se a gente não tivesse poupado... Se a gente não tivesse poupado... Foda-se. Ok? Chegou o dia. Se piscar você perde. Vamos lá da família. Concentrado. Concentrado. É final de campeonato. É final de campeonato. Mais uma. Ganhou. Beleza. Vai direto. Puta. Vamos. Porra. Eu confio nele. Eu confio no jogador. Porra. Eu não largo mão. Eu não largo de mão quando eu confio em algum jogador. Eu tô falando pra vocês. Vem comigo, mano. Que golaço. Que golaço, cara. Que beleza. Mas o goleiro também deu mole. Não dá pra aceitar um gol de tão longe assim. Eu sou o Caio Ribeiro. Ai. Eu vou ficar falando um monte de comentário merda contra o Sampaio Forreiro. Vamos tomar no... Pô. Olha o gol que foi, pô. A culpa é do... Filipe. Belo passe. Desenvolve a jogada. Filipe. Excelente. Excelente. Recupera a Mico. Nossa. Vamos lá. Vamos lá. Ele protege. É agora pra empatar. Gol do Felipe Longo, tá? Gol do Felipe Longo para o Sampaio Corrêa, mano. Tem espaço. Pode armar o contra-ataque. Que beleza. Vamos. Concentrado. Arriscando o chute na hora certa. Sem afobar. Botando a bola no chão. Porra. O Caolinho não é de correria? Calma. Domina. Gira. Cadencia. Faz o jogo acontecer, cara. Vamos, mano. O Tapacá tem marcação. Excelente. Vai, Tom. Olha. É inacreditável isso, cara. É inacreditável essa... E o gol contra a própria meta. Eles se atrapalharam. Tá ligado? É um tipo de gol que a gente nunca vai fazer, tá ligado? A gente só vai tomar. A gente nunca vai... Mano, você nunca vai ver a gente fazendo um gol como esse aqui, cara. Tá ligado, cara? Olha essa... O cara tá sem ângulo nenhum. Ele chuta a bola. O goleiro já tá caído. A bola bate no goleiro, bate na trave, bate na bunda do goleiro. Fica ali pra ninguém. Pô, e o Luan Patrick chuta pra dentro. Pô, vai tomar no... Tá de brincadeira, cara. Manda direto! Gol! Ele gosta, ele gosta de brocar o Vitória. Ele gosta. Ele gosta. Olha a força dessa bola, Vilani. Batida feita. Só vale golaço, tá? Nesse jogo só vale golaço. Só vale golaço nesse jogo, tá bom? Pelo amor de Deus, meu rapaziada. Tudo que a gente não conseguiu jogar lá, mano. Ele vai descendo com opção. Todo mundo na boca do gol. Atenção. Gol! Sai, sai de campo, Vitória. Sai de campo, Vitória, pra não ficar feio. Sai de campo, Vitória. Para que não fique feio pra você. Sai de campo. Tá maluco, mano. Porra, eu tô falando, eu guardei o futebol. Eu guardei o futebol nos últimos três jogos pra gente jogar nesse. Eu guardei, porra. E o detalhe é que ele saiu com muita eficiência. E o lance terminou sem perigo. Tá buscando espaço ainda. Gol! Quando começa o hack, filho. Ai, 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 ai. Tá chegando a hora. Vai acabar. O dia já vem. Vitória diante da galera fogada, cara. Eliminei o Vitória. Estão fazendo uma partida muito sólida hoje, Dani. Discutaram cada palmo do campo. Mostraram poder de decisão. E construíram dois gols de vans. Tá chegando a hora. Sai, vai embora. Vai embora da Copa do Brasil. Deixa pra gente. A gente representa a melhor, tá? Valeu, Vitória. Valeu, Vitória. Tem mais é que tomar gol do João Vitor mesmo de cabeça. Eu falei pra sair de campo. Falei que se não saísse de campo ia ficar feio. Acabou. Que classificação, mano. Que classificação. Que classificação, cara. Pelo amor de Deus, meu rapaziada. Que classificação que a gente foi pegar hoje, cara. Valeu, na frente da nossa torcida. Daquele jeitão. Entrevista. Aqui é entrevista, né? Vamos ver legal qual é o time do espaço. Cara, torcer pra gente ter se dado bem no sorteio. Mas já sabe que, pô, a nossa missão na Copa do Brasil já tá cumprida. É claro que a gente vai pra mais. A gente sempre vai buscar mais. Mas a missão já tá cumprida. Passamos as duas primeiras fases e botamos o dinheiro no bolso. Que a gente não conseguiu botar na temporada passada. Agora, tem que torcer pra gente... Muito obrigado pelos comentários. Pegar um time um pouco mais acessível, né? Vamos ver se caiu o Pix. Ai. Ai. Dois milhões de euros. Ai, como dói. Quando cai esse Pix aí, filhão. Quando cai esse Pix aí. Eu fico todo arrepiado, velho. Eu gosto nem de falar. Fico todo arrepiado, mano. Brasileirão, tá... Copa do Nordeste. Olha, a gente foi eliminado pro campeão. Que foi o Bahia. Sul-Americana. Copa do Brasil. Terceira... Ah. Por que que a vida tem que ser assim? Podia pegar um Rio Branco. Com todo respeito. Poderia pegar um Curitiba. Poderia pegar o próprio esporte. O Botafogo de São Paulo. O Iguatu. Tu, Goiás. CSA, Ponte Preta, Londrina. Santa Cruz. O Náutico, Havaí. O Novo Horizontino. O próprio Vozão. Figueirense. Mas não. A gente vai pegar o Clube Atlético Mineiro. Galo, Forte e Vingador. Mas é aquilo. Já concluímos o nosso objetivo. Se cair aqui, é do jogo. Mas, pô mano, eu tô pela tentativa do milagre. Agora, são dois jogos ou um jogo só? Dois jogos. Um em casa e um fora. Não é possível. Proposta de emprego? Eu vou lá pra disputar. Rio da Dinamarca. Atlético Goianiense. O Dinamarca todo mundo me quer. Na Dinamarca todo mundo me quer. Esse time tem, assim, deve ter 10 vezes o dinheiro que a gente tem, tá? Por sinal, é o time que o Evander jogava antes de ir pra MLS. Pra quem não tá ligado, esse time é o time do Evander. É o time que o Marrone jogou na vida real também. Cuiabá. Curitiba. Olha aqui, eu sou o deus da Dinamarca, gente. Eu sou conceituado, cara. Copenhagen, mano. Sabe o que eu gosto na vida, mano? É que ela dá voltas numa facilidade muito grande, né, mano? E por favor, se for chorar, que chore na... Tudo bem? Mas na... O coxa é dentro? Pô, mas eu não vou abandonar o trabalho, mano, que a gente tá fazendo, mano. Não faz sentido pra mim, tá ligado, a gente fazer essa troca agora? Mas vamos lá. A gente tem dois jogos agora de Série B e temos o jogo da Copa do Brasil. Pai e Sandu em casa, mano, vamos começar a pontuar na Série B, senão a gente vai ficar pra trás. Senão os times vão atropelar a gente e a gente não vai conseguir se recuperar depois. A gente vai com um time muito próximo do que é o nosso time titular. Muito próximo, mano. Tá ligado? Vamos começar a pontuar, rapaziada. Vamos começar a pontuar, vamos. Escalação até um pouquinho mais ofensiva. Poupar, rapaziada. Ó, poupar, rapaziada, pra gente poder ir pro jogo bem. E aqui, quatro minutos, né? Quatro minutos. Personalizar. Pontoação zerada. Estão muito abaixo da expectativa e tem que reagir logo. Quero ver se a atitude muda nessa terceira rodada. Tá bom. Suárez. Ela conseguiu achar o jogo. Bola de peité, buscando gol da vitória. Olha a batida. Beleza, vambora. Que beleza, Guilherme Gomes. Que isso? Esse jogo. Isso é inacreditável. Isso é inacreditável. Por que eu jogo essa p***, mano? Pô, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, cara. Eu tomei um tackle. Ó. Chapéu de peito. Olha isso. Vai tomar no c***. Mano, que par... Não, não. Não, não. Não dá pra acreditar, velho. Não dá pra acreditar numa p*** essa, mano. Olha a entrada do cidadão, mano. Cara. Nada. Segue o jogo. Jogo parado. O árbitro não paga pra ver. Autoriza... Ele machucou o talicinho. Tomara que não seja nada grave. Porque ele tá sentindo. Pra pausar, assim, é lesão séria, mano. Esse bagulho desanima muito, mano. Vai tomar no c***. Quebra a cabeça pra fazer a p*** do time. Pra fazer o bagulho acontecer. Pra achar jogador jovem num preço bom. Pra gente trazer, aumentar o preço. Aí vai e lesiona, né? Marcado nem a p*** falta. E o cara perde, sei lá, quanto de overall. Igual o Caio Matheus. P***, vai... Mano, que bagulho escroto, mano. P***, é bizarro isso, mano. Vai... Excelente. Excelente. Não. Vai lá comemorar, juiz. Abraça os caras lá, p***. Tem que ficar disfarçando, não. Pode sair o contra-ataque. Olha só. Vem descendo, ganhando terreno. Boa defesa. Segue o jogo, Caio. Um gol agora decidiu o jogo. Defesa providencial. Atenção. Jogo parado. Vai mudar. Cara a cara pra matar o jogo. Gol. Pra liquidar a vitória. Canto alto à esquerda. Escanteio. Tá na área. E ele afasta o perigo. Chance de contra-ataque. Tô de olho. Enfiou. Bola rápida. Melzinho na chupeta. Que bola. Gol. E ele afasta o perigo. E ele afasta o perigo. Acabou. Três jogos. Três derrotas na Série B. O ano que começa muito bem na Copa do Nordeste. Com a gente batendo o nosso objetivo de chegar às quartas. Maravilhosamente bem na Copa do Brasil. Ao qual a gente já passou duas fases. E tá na terceira fase agora. A gente passou a primeira, passou a segunda. Mas porra mano. Esse jogo pra mim a maior derrota não foi nem a partida em si mano. Perdeu o Talicinho por dois meses. Num lance de falta. Num lance que ele sairia na cara do gol. O juiz não deu nem falta. Muito menos cartão. A gente perde o jogador por lesão. Tá ligado? É complicado. No momento a gente amarga a lanterna da Série B. O meu conforto é que no Campeonato Brasileiro. Ainda tem muitos jogos. Pra dar tempo de recuperar. Agora é o seguinte. É o jogo contra a Agua Santa. E dois dias depois só. É o jogo contra o Atlético Mineiro. Então a gente se vê numa sinuca de bico. Porque a gente precisa pontuar. Só que ao mesmo tempo a gente precisa recuperar o elenco. Pra a partida contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Então não é uma situação fácil. Não é uma situação tranquila de estar contornando. Vai ser bem complicado aliás. Pra gente resolver essa situação. Mas não tem muito pra onde correr. Pelo menos o Talicinho se lesionou por dois meses. Eu tava esperando seis, sete. Que nem a lesão do Caio Matheus. Dois meses é uma lesão muito mais fácil de você estar contornando. Ele ainda joga o Campeonato Brasileiro. Mas ainda assim não deixa de ser uma lesão. Porra, atrapalha. E atrapalha legal o planejamento pra temporada. Foco total. Foco total. A gente tem que fazer... Mano, nem que seja um ponto. Tá ligado? Nem que seja um ponto. Um ponto. Porque se fizer um ponto, a gente já para de perder. Quebra a sequência de derrota. E... Sai do zero. A gente tá com zero. Ele vai de zero ponto. Não tem como. Vamos lá. O primeiro escanteio veio pra levantar o ânimo da torcida. A defesa, o ataque vinha com perigo. Melhoramos no jogo. Melhoramos. Mas aqueles dois gols com cinco minutos, mano. Principalmente o bicho com o anteio. O bagulho não tem como acreditar, mano. O carrinho não pegar nele é bem cagueira, velho. O carrinho não pegar nele é bem cagueira. Defendeu. Tem rebote. Gol! Dois dias e tem Copa do Brasil, tá? Então a gente vai ter que remar muito mais pra conseguir nosso objetivo. Porque a gente já tá deixando todo mundo largar na frente, entendeu? Tem espaço, pode descer. Gol! Apesar da goleada, estão sendo amassados. Ainda assim, com dignidade até o fim. Acaba o jogo por aqui. Esse aqui eu já vou subir. Bastante eu vou esperar um pouco. Botar o Hugo Moura pra jogo. Cara, pra esse jogo contra Atlético Mineiro, família, a gente vai precisar fazer alguma formação minimamente, tá ligado? Mas, pô, conservadora pra conseguir tancar um jogo desse tamanho, entendeu? Não sei exatamente como a gente vai fazer a formação. Mas o que eu sei, isso, pô, fala sem medo de errar, é que a gente vai precisar, mano, segurar um pouco mais esses atletas pra que eles consigam desempenhar legal. Tá bom, o time tá bem inteiro. O Anilson tá cansado, mas tá tranquilo, dá pra jogar. Uniforme. Cara, o uniforme. Tem que ser esse. Pô, o foda é o short branco, tá ligado? Essa e essa, né? Melhor. Vamos lá, cara. O time tá bem descansado. Eu vou colocar o Hugo Moura no lugar do Kauli, tá? Vou recuar um pouco mais a zaga, ok? Trazer o Baralhas mais pra cá. Volante. O Hugo Moura pra cá. MC. E o Miguelito aqui. De MEI. Compactar um pouco mais com as pontas. Mas, mano, eu acho que eu não vou mudar a formação, não. Só vou recuar um pouquinho o time, tá ligado? Recuar um pouquinho o time mesmo. Aí, ó. Acho que é assim, mano. Acho que é assim. A gente segura, vai com o time. O melhor que a gente tem a campo à disposição, porque o Talissi tá machucado. O pessoal no banco tá descansado. Tira o Kauli, que é mais ofensivo. Coloca o Hugo Moura, que é mais de marcação, entendeu? Recuar dentro de casa, mano. A gente precisa chegar vivo no segundo jogo. Pra gente, era melhor que fosse um jogo só. Que é mais fácil o raio cair uma vez do que cair duas vezes, entendeu? Só vamos ver o que a gente vai enfrentar. Não que a gente não conheça o time do Galo, mas, às vezes... 77, 77, 78. 78. Pereca era nosso. 73, 73. O Paulo Vitor voltou. 75, 72, 76. 75, Boza, que já foi nosso. 74, 74, 76. Leão, 76, 74. Zarate, 77. Breno Cabral, 78. Rocher, engraçado. E Clube Atlético Mineiro. A final da Copa ainda tá distante, mas o formato de mata-mata não permite nenhuma distração. Ah, vai tomar no cair, mano. Que cara, é inacreditável esse gol, gente. Eu só deixei ele ir porque eu sabia que ele tava sem ângulo nenhum, mano. Eu prefiro fechar o passe que o cara vai chutar de frente do que fechar esse chute aqui. Olha o que o goleiro fez, gente. Pelo amor de Deus, cara. É só ele ficar parado. Se ele ficar parado. Mas ele não pode ficar parado. Ele sai da frente e se joga. Ah, gente. Brincadeira, mano. Não foi nem uma porrada, né? Tipo assim, pô, deu uma porrada no alto. Bateu no travessão, entrou. Não, mano. Ele rolou pro gol, cara. Mas, não é zero, né? Um, até onde eu sei, não é zero. Então vamos jogar. Agora é 0,0001. 2x0 em 10 minutos. Tem jogo. Tem jogo. Eu preciso do 1%. Eu preciso do 1%. Olha só. Bola pelo alto. Na trave. Tem jogo. Pega o goleiro. Boa defesa. Não, isso eu não posso acreditar. Trila o apito pela última vez no primeiro tempo intervalo de jogo. Isso eu não posso acreditar, não. Isso eu não posso acreditar, não. É o bagulho que me dá vontade de ligar o computador, de dar um soco por dentro do monitor. Sair, minha mão lá na parede, viado. Atravessando o monitor, tá ligado? Vai, Tom. O que é que pode isso, mano? Olha a jogada que a gente faz, cara. Olha a jogada que a gente faz, mano. O que é que essa bola foi de trivela fazendo curva pra onde o goleiro tá? Vamos lá. Eu tive que cancelar o movimento, tá ligado? Porque eu já tinha apertado o passe. Consegui driblar e bater no gol, mano. Vai se f***, mano. Gol. Meu Deus do céu! Mano, já era pra estar empatado esse jogo de manhã. Gol direto! Gol! Tô falando pra vocês, mano. Eu quero um 1%. Eu quero um 1%. Hugo Moura foi selecionado pra jogar esse jogo especificamente. Esse jogo que eu falei. É o Hugo Moura. Ah, pô. Gol! No rebote! Depois da grande defesa do goleiro. De ofertou a ele. Inacreditável, velho. É inacreditável, mano. Esse jogo é uma merda. Uma merda. Uma merda. Vai tomar no gol. O goleiro dá o rebote e é claro que a bola sobra no pezinho do atacante dele. Que mesmo sem ângulo. Se eu dou esse chute 70 vezes, aí 70 batem na trave. Mas ele chuta e é gol. E agora ele vai acabar. Termina o jogo! Pra vencer... Bom, um gol. Eram dois que eles poderiam ter levado. Em dado momento, parecia que eles iam levar um 5 de vantagem. Mas estão levando com um gol. Eu quero 1%. Eu falei que queria 1%. E a gente tem 1%. Claro que é praticamente impossível. Não à toa. Chama-se 1%. Mas a gente vai lá. E aí E aí Tchau.